Hora de ver o quão poderosa é a H-Gear contra os principais Bs de Blade Burst BU, galera. Aqui estamos nós, Belial 3, equipando a H-Gear e também as Gears modernas, com exceção da V-Gear, que é a que a gente pode colocar aqui na ponta de Venture. E a gente vai testar ela nos dois modos, tanto no High quanto no Low, pra verificar a sua eficácia. Vamos nessa! Epis do Zoom, let it rip! Então vamos nós, galera, colocando aqui o King Helios MR. Já que a gente tá de Belial, a gente tá aqui com a skin da casa do Bel. E especificamente, galera, só pra próxima edição do torneio dos combos bizarros. Eu vou tá pegando os combos daqui deste vídeo. Então, você já pode fazer essa sugestão que envolva o King ME, o Hypeon e tudo mais. Que na próxima edição desse torneio, os combos vão ser pegos desse vídeo, viu? Já vai colocando aí nos comentários qual que você quer. A H-Gear vai levar aqui a primeira vitória. Eita, Zeal, já aprontando das suas. Isso inclui também a escolha da arena, viu, galera? Então, se você quiser colocar aí nos comentários se é que há alguma arena de Beyblade Burst Rise, de Beyblade Burst Surge, coloca também. Vão ser quatro combos e uma escolha de arena. Pode é colocar aí embaixo, inclusive fusões. Vitória aqui, Belial. Preciso do Zoom, let it rip. Agora lá vai ele, Wind Night, que tá no modo de Downforce. E agora lá vamos nós. Lembrando que depois que a gente enfrentar todas as principais bays, vou inverter a H-Gear. Então, a gente vai testar das duas maneiras. Pra você aí que tá nos assistindo, ver qual que vai ser o melhor modo da H-Gear, na sua opinião, utilizando as Gears, que eu chamo de Bell Gears, né? A gente tem aqui a do Achilles, a gente tem a do Dragon, a gente só não tem a versus Gear. Determinar qual que é a melhor. Tem que sair empurrando ali em ponta balça e já raspa no chão, ó. Belial ganhando. E o Jesus no Let it rip. Desenha aqui eles agora, senhores. Let it rip. Lá vem ele. Falta só mais uma Gear pra gente colocar nesse Belial. E às vezes, galera, quando eu vejo a situação de como tava lá na caixa do Divina e Belial e tudo mais, acredito que a versus Gear foi planejada mais pela frente, porque ela não tava na caixa antes. Talvez o pessoal da Takara Tove teve mais uma ideia no meio do processamento aí, do desenvolvimento da série. E então criaram ela, que a princípio não tinham antes. O Jesus no Let it rip. E já que a gente tá aqui testando esse Belial 3, que veio aí do conjunto das fusões do Alice e do Hyprion, eu fico da torcida que Dona Takara faça aí o Ganon Bussa, por favor. Coloca aí alguns E-Colors, porque não é todo o Blader, inclusive do Japão, viu, que tem grana o suficiente pra comprar dois do conjunto do negócio, pra fazer duas borrachas vermelhas e dois metais azuis. É caríssimo. Vitória do Belial de novo. E Jesus no Let it rip. Então vamos nós agora, XK e o Granchão do Campo. A gente tá utilizando aqui a H-Gear nesse modo Low. A gente também vai testar contra um outro Divina em Belial, utilizando aqui o combo que o Bel utilizava, que é com o All Might no modo High e a S-Gear travada, pra gente ter aqui dois Divines Perfects. E aí, quando sair a Versus Gear lá no futuro, fazer o Ultimate contra o Perfeito. Jesus, um Let it rip. Vem agora aí, Hello Kitty. Let it rip. Eita, quase saiu, hein. Nossa, gente. A Adventure segurou por pouquíssimo. E ainda falando, caso esse cara no bolso ele exista, capaz de não ter. Isso aqui é uma wishlist minha. A Adventure tem muito disso que precisa ser pintado. Como o Spray de Dash e Wing Dash, poderia vir pintado lá, viu. Inclusive, a Look Kitty com seu Overdourado ganhou. Jesus, um Let it rip. E agora, vamos colocar dois Divines antes da gente inverter a H-Gear. A gente tem ali um de All Might, outro tá de Adventure. Depois da gente vai reverter a parada e ver como é que fica. A H-Gear, atenção, enfrentando aqui esse Belial gigantesco. Olha só como ela faz. Inclusive, aqui a gente tá com o Record de Gears, que a gente ainda não teve aqui pra BU. Talvez tenha esse possível Ramon Booster. Olha aqui. A H-Might levou essa. E agora, eu inverti a situação. Vejam que o vão tá bem mais tampado graças a H-Gear. Vamos repetir aqui a sequência novamente. Jesus, um Let it rip. Olha lá ele. King, Helios, MR, Let it rip. Novamente, lhes lembrando, galera. Pro próximo torneio dos combos bizarros. Vou pegar daqui deste vídeo. Coloque aí embaixo seus combos, fusões. Pode ser de personagem. Pode ser um combo competitivo. Pode ser um combo ruim de propósito. Coloca ele aqui embaixo, que é daqui que eu vou pegar. Pra montar o próximo, viu. Vai dando ali as pancadas. A tensão. H-Gear agora tá invertida. Olha só. Olha ele. Eita, não. Foi o Alice novamente. Jesus, um Let it rip. Olha agora a Highterun no campo. H-Gear invertida neste Belial Perfect Gear. Quando a conversa é com o Ultimate. Já tem que sair por roupa parede. Olha ali, gente. Essa ponta Explosion que eu também quero. Caso que eu não Booster aconteça. Capaz de não. Tem ali uma versão Dash mais acessível. Porque tá ali só no conjunto dos Remakes. Eu espero que venha. Capaz de não ter. Foi a vitória aqui novamente do Belial. E Jesus, um Let it rip. Olha agora. Lá vem ele, aquele Let it rip. A H-Gear invertida. E é bem diferente a gente ver esse metal vindo por cima. Ser o modo High. Sendo que quando a gente ficou esse tempo todo. Utilizando aí a L-Gear. O aspecto do Belial Perfect. Um pouco mais diferente. Tem uma parada em cima. E aí ser High. Mas agora a gente tem aqui. Um pouco mais sem nada em cima. E na verdade. Ser o equivalente. Como se a gente estivesse tipo num Low. E Jesus, um Let it rip. Tem muita Armor que precisa ser pintada também. Tá cara, toma. E lá vamos nós. Mas é colorido 4. Seria legal. E tá aí uma outra festa. Que a gente precisa testar também. Que é o Bering Drift normal. E um combo que eu tô pensando em colocar ele, senhores. É um dos que foi já um dos mais competitivos. Que a gente já teve na temporada passada. Que era o famoso Gage Helios com 3A. Agora imagina ele com um Bering Drift. Eu quero ver se ele aguentaria enfrentar a DBU. Jesus, um Let it rip. Olha agora. Lá vem ela, Hello Kitty. Let it rip. Atenção. Deu aquela empurrada. Tá aqui. H-Gear segurando. Eclosão aqui. A gente tá com uma resistência altíssima. Dentes reforçados. As travinhas embaixo. Também tem B-Lock. Atenção. Mesmo que a gente não esteja utilizando disso. Que tem suporte. Qualquer peçãozinha. Vale a pena. Atenção. E vai caindo o Hello Kitty outra vez. Perigosa. Jesus, um Let it rip. Olha agora o Tinker Bells. Let it rip. Olha agora. GameBitch Dragon. É o nome da versão da Hasbro. Isso aqui é o Gatling. Olha, gente. Eu ainda tô me lembrando que a gente viu de Blade Burst Quadstrike. A gente viu as imagens ontem, galera. E tá um negócio. De acordo com a descrição oficial, inclusive, de Quadstrike. Eles focam muito sobre como é que estão as novas pontas blindadas. Que estão ainda mais poderosas. O que a gente sabe é que elas estão mais largas. Mas o diferencial mesmo. A gente vai ter que descobrir em futuro. A gente usa um Let it rip. Excalibur. Agora no campo. Let it rip. Atenção. Belial utilizando a gagueira invertida. Grande impacto. Bate muito forte, gente. Olha só isso. Judiou do Akira Excalibur. E Jesus, um Let it rip. E agora ela vai, finalmente. É um Perfect Gear contra o outro. Velocidade do advento. Nossa. Esmagamento ali na parede. Perigoso. Vai jogando pra trás. Agora vai ter que se garantir no lad, hein? All Might. Atenção, ó. Tá tontíssimo lá embaixo. A gagueira aqui invertida. Tá batendo muito bem. Empurra de novo e de novo. Caindo. E ganhando do inimigo. Galera, no meu veredito. Os dois modos estão igualmente bons. E o que eu gostei aqui no modo high. É que já clavei aqui embaixo. Não fica com aquele famoso vão. Então os dois modos estão igualmente competitivos. Comenta aqui embaixo qual modo que você usaria no seu bem. E se você ainda não viu o nosso unboxing. O dia a gente também tem o Elisor e o EpiRMR. Confiram bem aqui do lado. Não deixem de se inscrever, meus chapas. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí